Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre como montar looks com peça neon alguma peça neon, o neon tá em alta, já falei em vários vídeos aqui no canal, vou deixar todos eles aqui o link na descrição do vídeo, vai lá dar uma olhada que eu falei demais sobre o neon por aqui mas hoje eu vou falar sobre como montar looks com peças neon na prática, beleza? e além de montar na prática, eu vou te falar onde tem preço, naquele esquema ali que vocês já sabem como funciona aqui no canal se você é novo por aqui, não sabe ainda como funciona, você começa se inscrevendo no canal que isso me ajuda demais, beleza? e não esquece né, todo mundo aí, de curtir o vídeo pra me dar essa moral, beleza? então bora lá, o primeiro look que eu montei foi na Zara, curti demais, eu não preciso nem falar né eu vou já tirar essa parte do que eu curti demais porque, cara, eu tô me amarrando no neon e aí, todos esses looks aqui, eu curti demais vou começar com esse aqui, ele é lá da Zara galera, coloquei, eu vou começar já com o look completo e depois eu vou falando os detalhes ali que eu quero ressaltar coloquei essa jaqueta, na verdade, ela é uma jaqueta, ela é tecido de jaqueta, tipo aquele jeans mais grosso mas é uma camisa, beleza? mas não chega a ser aquele jeans tão grosso de jaqueta, é o meio termo ali e aí, ela é nesse tom aí, meio verde neon, aqui no vídeo ela tá meio que puxando pra amarelo mas ela é bem verde neon e coloquei com esse... botei por baixo, eu tava com uma camiseta preta e eu já até usei essa camiseta preta, foi a mesma camiseta preta que eu mostrei no vídeo de 3 looks pra festa junina, São João vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também e aí, coloquei essa camisa aí, barra jaqueta por cima cara, dá pra usar tanto abertona, quanto também dá pra usar ela fechada vai do teu gosto eu confesso que eu curti mais esse estilo, ela fechadona e fechadona até em cima, sabe? quase ali o último botão até o penúltimo, né? só não pegou aquele último do colarinho mas eu curti bastante essa pegada dela toda fechadona aí a barra dela ali é oversize e aí pode usar ela toda fechadona tanto com a manga normal, né? lá ou como você também pode dobrar a manga eu curti os dois estilos fechadão com a manga sem estar dobrada e com a manga dobrada vamos lá que eu quero falar agora da calça galera, a calça é o seguinte ela é uma... deu branco o nome da calça, cara? ela é uma... ela é uma calça... cargo? ela é uma calça cargo calça cargo é essa que tem esse bolso aí na lateral essa dela, o bolso estava até meio pra frente mas é um estilo de calça cargo mas também misturada ali com jogger que é aquele elástico embaixo tem vídeo aqui no canal falando de calça cargo tanto a largona quanto a justa e tem também falando da calça jogger vou deixar os dois links aqui na descrição do vídeo e aí ela tinha essa lista aí do lado eu achei bem maneiro porque a parte de cima ela tinha no meio da lista o zíper preto enfim, curti muito o estilo dessa calça eu não curto tanto calça cargo mas quando ela é esse modelo esse modelo mais justo, sabe? eu curto mais essa calça cargo do que aquela largona mas aí vai do gosto de cada um e aí esse look aí ele está numa pegada meio street por conta da calça mas ele ficou bem estiloso por conta da camisa cara, curti demais esse look eu falei que eu não ia falar isso, né? e o próximo look é lá da Zara também coloquei esse casaco de moletom aí de capuz cara, esse casaco por si só ele já estava... e aí pode ser esse look com essa calça cargo aí que eu já estava com a lista lateral mas como eu vou fazer uma parada diferente aqui nesse look eu resolvi colocar uma calça com menos detalhes então eu coloquei essa calça cargo também jogger, mesmo estilo e aí só que ela é toda preta que não tem a lista lateral por conta de um outro detalhe que eu vou fazer e essa aqui também ela era um tecido mais... ela não chegava a ser jeans mas ela também não era moletom ela era... estava na etiqueta que ela era cotton então, enfim é um tecido de algodão com cotton era uma pegada... ah, e ela tinha um... ela... é... ai... tinha uma elasticidade então não era aquela calça que fica arrochada, sabe? ela vai te dar a mobilidade ali que tu precisa e aí a parada diferente que eu fiz foi o seguinte eu peguei a camiseta que eu estava usando por baixo antes e aí eu coloquei por cima e a camiseta ela é preta e ela tem uma... uma faixa aqui também no ombro no ombro não, no braço que é cinza com neon cara, curti demais essa parada e aí é o seguinte, galera quando você vai fazer sobreposição com qualquer tipo de casaco que tenha capuz o capuz é sempre por fora, tá? não esquece de tirar o capuz senão fica aquele troço todo embolado atrás não fica legal e aí tirei o capuz e o legal é que como o casaco ele era... ele era oversize então ficou aquela barra neon embaixo curti muito essa pegada de todos os looks que eu montei aqui no canal nesse... nesse vídeo com peças neon esse aqui foi um dos que eu mais curti ah, e o cadastro também do capuz você bota pra fora, tá? não deixa ele pra dentro não bota ele pra fora me diz aqui nos comentários o que você acha desses looks que é sobreposição com moletom mas a camiseta é por cima eu recebi uma, duas perguntas falando sobre isso lá no meu Instagram então eu tô pensando em fazer um vídeo falando mais sobre esse assunto me diz aqui nos comentários se vocês curtiriam um vídeo assim tipo, dando mais dicas mais referências desse estilo de look que é um look street que você coloca a camiseta por cima do moletom me diz aí nos comentários que eu tô querendo saber próximo look que é o terceiro aqui desse vídeo eu montei lá na Renner galera, a Renner tá com uma pegada street então se você curte esse estilo street geralmente essas peças são mais carinhas e tal lá na Renner tem as peças estão não estão no mesmo preço das outras peças da loja não estão elas estão um pouco mais altas mas não tão altas quanto essas outras lojas acho que deu pra vocês entender o que eu tô querendo dizer enfim, vai na Renner que tá mais barato lá a questão dessas peças com look street e aí eu coloquei essa bermuda de moletom preta e coloquei essa camiseta oversize eu já falei dessa camiseta oversize também aqui no vídeo de três looks pra festa junina ou São João enfim, foi no mesmo dia então eu acabei usando as mesmas peças e eu faço isso costumo fazer isso de propósito que é pra você ver que você não precisa sair comprando vários tipos de roupa às vezes com exemplo, essa camiseta aqui eu usei em looks com propostas completamente diferentes usei lá com xadrez e vou usar agora com neon cara, se liga nessa essa jaqueta cara, essa jaqueta é estilo bem oversize o tamanho dessa jaqueta aqui era P então dá uma olhada que ela é bem grandona sabe? e aí com a camiseta oversize ali ficou bem estilosa bem maneiro coloquei com uma bermuda que também ficou muito maneiro porque tem gente que às vezes fica pô, mas aí vai ficar tudo tão oversize em cima e embaixo com uma bermuda pô, vou colocar uma calça claro, você pode colocar a calça pode colocar uma calça uma trackband pode colocar enfim, uma calça jogger mas eu quis montar com bermuda e dar uma olhada aí como fica legal porque pelo menos a gente que mora aqui no Rio de Janeiro não é sempre que dá pra ficar andando com calça por aí e eu sei que as regiões aqui no Brasil acaba sendo tudo muito calor muito quente então por isso montei um look com bermuda aqui e com essa jaqueta ó, vou ser bem sincero essa jaqueta ela não esquenta muito o material dela ali era um tecido sintético não lembro agora eu olhei a etiqueta mas não me lembro nesse momento pra falar mas era um tecido sintético ali ela não esquentava muito então dá pra usar aí tipo aqui no Rio de Janeiro dá pra usar de boa num dia chuvoso enfim num dia que não esteja tanto calor e aí uma outra opção que eu fiz também usando essa jaqueta foi eu coloquei um casaco de moletom e aí eu fiz uma base ali ao black a base foi o casaco de moletom preto e a bermuda de moletom preta e aí por cima joguei esse moletom esse é... neon galera eu curto muito fazer isso tipo usar várias peças pretas e você jogar o neon só num detalhe numa parada dá uma destacada e eu curto muito fazer esse estilo e aí foi isso que eu fiz aqui nesse look lembrando o capuz de novo por fora você pega tira o capuz de dentro do casaco que tava aqui no caso que é esse neon você tira o capuz ali e bota por fora o casaco ele tem uma gola sabe? tem uma gola bem grande mas isso não tem problema galera você joga o casaco por cima de tudo ajeita ali no pescoço que vai ficar irado próximo look é o quarto quinto já perdi as contas mas esse próximo look é lá da C&A e se liga que foi a loja que eu encontrei casaco neon mais barato é esse aí esse laranja neon ele tava R$89,90 foi o mais barato que eu encontrei e aí é uma peça que tá em alta tendência e não tá com valor tão alto e o moletom galera não era aquele moletom safado sabe? moletom safado é ótimo né? mas tipo aquele moletom de qualidade baixa sabe? que vai dar bolinha não parecia ser um moletom de uma qualidade legal vai dar pra você usar aí um bom tempo né? e aí só você não botar tantas vezes pra lavar enfim tomar o cuidado que você precisa tomar com qualquer outro tipo de roupa eu já falei aqui no canal tem um vídeo aqui no canal que é como você fazer suas roupas durarem mais eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição do vídeo eu vou deixar esse vídeo aqui eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo vai lá dar uma olhada e aí cara esse casaco eu curti demais coloquei aí com essa calça que era uma calça preta que também era uma calça é... esqueci de novo cargo era uma calça cargo que também tinha barra ali com elástico estilo uma calça jogga galera essa calça ela tá bem alta tanto é que você for nessa você viu né? nesses vídeos que eu mostrei aqui já usei várias aqui que na loja tinham bastantes tinham umas também que eram camufladas eu achei muito legal até queria ter montado um look com a calça camuflada mas é... eu não encontrei do meu tamanho mas enfim esse look aqui seria muito maneiro com esse casaco aí laranja neon com uma calça é... nesse mesmo estilo aí ou uma calça jogger camuflada ia ficar muito maneiro e aí uma outra coisa que eu usei que eu quis fazer um look aqui fazer uma parada diferente eu sei que tem uma galera que não curte mas tem uma galera que às vezes não muitas mas tem uma galera que me pede muitas galeras não, não tem muita gente que me pede mas enfim eu quis usar aqui um colete e aí eu coloquei o colete que é... ele é camuflado então dá pra você ter uma noção como que o camuflado fica legal com esse laranja e aí eu coloquei tem um vídeo aqui no canal inclusive que eu falo sobre como usar colete formas de usar o colete galera é um estilo de peça que dá embora não tenha muita gente que use mas dá pra usar de várias maneiras muito estilosas e aí se você mora num lugar que é bem frio vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição do vídeo vai lá dar uma olhada e aí esse colete ele tinha capuz e aí agora o que a gente faz? tô com uma camisa um casaco de moletom que tem capuz e tô com um colete de capuz não tem problema o que você vai fazer é o seguinte você vai botar um dentro do outro isso é muito mole você vai botar o capuz do moletom depois você bota o capuz do colete e aí você ajeita e tira tudo ali galera vai ficar maneiro confia em mim que vai ficar irado esse look aí e aí já foi uma proposta bem diferente e aí eu sei que não é tudo o que você tá fazendo aí look? enfim não é um look tão diferente não é um look tão normal look ainda tá se adaptando aqui a casa nova então tem hora que às vezes ele corre de um lado corre pro outro come alguma coisa que não é pra comer então a gente tá vigiando ele pra ele não destruir a casa que a gente mal chegou e aí vamos voltar aqui ah tá esse look acaba sendo um look não tão é... não tão usado pela galera mas enfim é um look legal um look estiloso e esse faz o seu estilo vai lá vai fundo eu gostei bastante da estampa desse colete aqui e é isso não tem mais nenhum? não tem mais nenhum é isso temos aqui um vídeo com ideias de looks com peça neon diz aqui embaixo o que você achou qual desses looks você mais curtiu o look que eu mais gostei foi aquele da sobreposição com a camiseta lá com o casaco de moletom não esquece de me dizer aqui nos comentários o que vocês acham desse estilo qual desses looks você mais gostou se você já tem alguma dessas peças aqui o que você acha do neon bora trocar essa ideia aqui nos comentários do vídeo beleza? então é isso aí a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram tchau quase me engasguei tchau tchau